Não tem como desassociar essa obra do momento que a gente vive hoje. Divido a direção musical com o Alfredo Penho, com uma parceria da criação com o Grifo, que é um duvulado de H. A música, tanto quanto a literatura, a gente tenta trazer essas duas coisas, né? Desde os ruídos eletrônicos, a densidade de sons fabricados, a realmente a exuberância do som real, dos instrumentos reais, cello, contrabaixo acústico, violino, sopros, tuba, trombone, trompetes, sax, flauta, as percussões, arros. Com a música, a gente está buscando se achar a literatura de Mario de Andrade na nossa musicalidade também.